Olá a todos, estamos de volta à programação desse nosso segundo dia do Security Leaders virtual. É uma edição 100% online com nossa comunidade de segurança, sejam todos muito bem-vindos, discutindo esses temas maravilhosos e extremamente pertinentes para o nosso setor, principalmente nesse momento de crise pandêmica. Agora nós estamos recebendo com muito carinho o nosso patrocinador All Easy, para discutir e conversar com os CISOs de altíssima categoria, que a nossa querida Graça vai apresentar em alguns minutos, para falar sobre o tema governança e proteção de dados em tempos de trabalho remoto e colaborativo. Depois disso nós teremos o nosso almoço, que são 50 minutos, e retornamos depois do almoço às 13h30, tá bom? Boa mesa para vocês, Graça é com você. Obrigada, Cida. Olá, pessoal, espero que vocês tenham conseguido esse intervalinho, que é pequeno, a Cida é fogo, o intervalinho dela é curto, mas dá para tomar uma água, um cafezinho e voltar aqui para um tema. Lembra que na mesa anterior vocês já começaram a tocar nesses pontos? A gente estava falando de nuvem, estava falando de responsabilidade, uma série de coisas, e aí no meio veio uma questão relacionada à governança e risco, até colocando realmente esses elementos aí no mundo da segurança. Então a gente está com um timaço aqui, todos eles vão se apresentar, vocês já estão vendo aí, acompanhando os cargos deles, mas eles vão se apresentar, todos eles, quando forem falar. Nós estamos nessa mesa contando com o apoio da UIS e da Varonis, que são empresas, nossas parceiras, que estão aqui contribuindo com o conteúdo, eles trazem a visão, né? Cada um, cada participante, cada CISO, está representando sua empresa, está trazendo sua visão, sua experiência, e os nossos parceiros estão olhando todo o mercado, todo esse leque. Então eles trazem uma contribuição muito importante, que é justamente como é que eles estão vendo empresas de diferentes perfis, né? Empresas de vários tamanhos, de vários segmentos, como é que elas estão encarando esse desafio nesse momento. Marcos, gostaria que você se apresentasse e fizesse aí uma rápida pontuação de quais seriam os aspectos importantes para a gente discutir nesse debate, nessa mesa redonda. Perfeito, obrigado, Graçá. Eu sou o Marcos Cabajara, sou diretor de vendas da UIS e a gente, junto com a Varonis, a gente está, com a graça do Secret Leaders, hospedando essa mesa redonda. E o tema aqui é essa mudança do trabalho remoto. Então, o que aconteceu? Num curto espaço de tempo, que foi um curto espaço de tempo, as empresas levaram seus funcionários para trabalhar em casa. E antes, toda a infraestrutura, ou quase toda a infraestrutura e segurança da informação estava voltada para garantir isso para o funcionário dentro da empresa. E isso mudou. O funcionário foi para casa, tem as questões dos pilares de TI, que são os pilares relacionados à acessibilidade, performance e integridade dos dados, que passou a impactar isso dentro da casa do funcionário que está remoto. Algumas vezes, o funcionário usando um dispositivo que é seu próprio e não da empresa ainda, isso foi híbrido, né? E isso levou à mudança de paradigma. Como é que eu passo a proteger os dados sensíveis da minha empresa sendo acessado por um usuário da casa dele, com a infraestrutura dele? Acho que o tema aí é esse. Como é que você protege os dados sensíveis? Como cada um passou a trabalhar com isso aí, nessa mudança, tá? A gente está falando desde o problema de acessibilidade, por causa de VPN, se aguentou, se não aguentou, os dados que estão em cloud, que é o nosso tema central aqui, a questão de usuário, para facilitar o trabalho, deve ter começado a baixar muito conteúdo dentro do seu próprio computador e você perde um pouco do controle a respeito disso. Então, a pontuação é essa aí. Quem quer começar a falar? Eu vou passar para o Fernando. Eu sou assim, eu fico olhando. Ninguém levantou a mão, eu direciono. O Fernando, meu companheiro, amigo aí. Tudo bem, Graça? Como é que você está? Você está bem? Tudo bem? Tudo bem. Que bom, né? Já estivemos juntos aí em outras lives aí durante as semanas, as últimas semanas. Então, Fernando, são muitas questões, né? O Tabajara justamente pontuou, né? Nesse momento, eu tenho pedido a vocês para que, diante de tantos desafios, você ressaltasse aí qual o que, na verdade, para você foi aí o que mais impactou numa virada aí tão grande que nós passamos, né? Eu acho que, primeiramente, a gente tem que respeitar a cultura e o investimento de cada empresa, a maturidade de cada empresa. Só, Fernando, se apresenta aí antes para o quê? Eu te conheço para caramba, né? Mas eu acho que a plateia vai ficar meio Fernando, Bruno, B3, o que mais, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Sou o Fernando, sou gerente de governança e riscos de segurança da informação da B3. Só para voltar o que a gente estava comentando. A gente tem uma... Oi, desculpa. Falou? Oi, estamos te ouvindo. Oi, desculpa, desculpa. Não, estamos ouvindo. Então, está ótimo. Então, assim, a gente tem vários desafios, novas infraestruturas, como que a gente vai conectar, como que a gente vai fazer, mas eu acho que, mesmo respeitando todos os itens das empresas, como as empresas atuam, como elas têm maturidade de segurança, eu acho que o principal acelerador de tudo isso foi a pandemia. as pessoas, elas começaram a investir mais em segurança, eu acho que isso daí traz uma visão maior, as pessoas estão bem próximas dos CISOs, estão bem próximas das áreas técnicas, ouvindo mais os especialistas, então, eu acho que isso daí foi uma coisa que a gente parou de discutir o mínimo e começou a discutir o todo. Então, isso daí, eu acho que foi o... o principal desafio foi dar voz aos especialistas, às pessoas que realmente sabiam o que estava acontecendo. Um outro ponto super importante é que, assim, não importa o que a gente faça, com tanta tecnologia, com tanta inovação, a gente ainda é pego nos itens que são, que a gente vem discutindo há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Básico, né, Fernanda? É PET, é controle de dispositivo, todo mundo que está nessa sala... E PET agora com os usuários em casa, hein? E PET agora, hein, Fernanda? Então, assim, a gente começa... de tirar o sono. Então, assim, a gente tem a questão de PET, a gente tem a questão de controle de dispositivos, tanto mobile quanto de USB, coisa que a gente falava 10 anos atrás, 15 anos atrás ainda, a gente ainda tem esse... Esse é o problema real. A gente tem N problemas que estão relacionados com coisas do passado ainda. Eu queria ter problemas, não, porque a minha nuvem, o Kubernetes... Não, a gente também tem esses problemas, os problemas vão aumentar, mas a gente ainda tem N problemas de como tratar o dispositivo móvel, como cuidar das pessoas, como conscientizar, como... Então, assim, a gente ainda está olhando para o básico. A gente precisa... A gente precisa higienizar ainda as áreas. E eu acho que isso daí veio à tona. Então, eu acho que tanto essa questão de PET, quanto essa questão de... de controle de dispositivo, de eu estar conversando numa reunião aqui e minha esposa na outra sala falando de outro assunto e como que as coisas se conversam e eu tenho dois filhos fazendo aula online. Então, assim, como que tudo isso se conversa, como que eu controlo essa rede, como que eu controlo o bando dentro da minha própria causa. Então, eu acho que isso daí veio trazer... veio trazer luz a esse ponto e até uma nova forma de se trabalhar. Mas a gente ainda... Tenho certeza que todo mundo aqui tem um ponto de auditoria relacionado a controle de acesso ou administrativo ou conflito de usuário ou conflito... Então, assim, a gente sempre vai ter as mesmas coisas que eu falava há 10 anos, 15, 20 anos atrás. É, mas tem um aspecto que eu acho importantíssimo você ter trazido para essas questões básicas, que a gente fala sobre elas sempre nas nossas discussões. Mas tem um ponto que você levantou no início da sua colocação. Eu vou trazer o Edson para essa conversa, ele já pediu a palavra, que eu acho importante que você falou. essa proximidade maior. Isso parece um contrassenso. No momento em que as pessoas se distanciaram fisicamente, eu tenho ouvido muito isso, de que o funcionário, no momento em que ele foi para casa, no momento em que ele foi se conectar, parece que várias questões que antes ele pensava, não, estou na organização, tem gente cuidando disso, não é problema meu, vou focar aqui só no meu trabalho, no meu negócio, o que tenho que fazer. Mas assim, nossa, estou aqui sozinho, será que está seguro? Será que me conectei corretamente? Será que isso? Será que aquilo? Então, assim, a segurança, de alguma forma, apesar do distanciamento, ela se aproximou, de alguma maneira, desse universo dos funcionários. E eu acho que isso, dentro daquele todo nosso universo de conscientização, de educação, pode ser aí, com o tempo, a gente olhar para trás e ver que isso foi um grande ganho para a área de segurança, essa proximidade. Edson, trazendo você aqui para a conversa, a gente está falando já dentro do nosso tema aqui, de governança, de risco, mas o Fernando trouxe aí alguns aspectos. Cuidado básico, ainda importante, principalmente agora que está cada um na sua casa, e, ao mesmo tempo, aproveitar esse momento para aproximar mais toda a organização das questões de segurança, que são muito importantes. Oi, pessoal, Edson Sivieri, trabalho como Head of IT e Security, também agora com um cargo dentro da área de inovação na Cushman Wayfury, uma empresa de serviços imobiliários, uma multinacional americana. E nós controlamos aqui do Brasil, Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Peru. Então, assim, o Fernandinho, ele trouxe, aliás, me permita, chamar de Fernandinho, porque eu conheço o Fernandinho desde 1999, então, assim, então, o Fernandinho trouxe alguns pontos aqui muito importantes. Bom, eu também conheço ele desde 1999, vou chamar de Fernandinho. Bom, tranquilo. E ele colocou alguns aspectos muito interessantes e importantes, que, assim, para a nossa segurança de informação, que vivemos nesse dia a dia, parece que são jargões, porque a gente vive falando disso, controle de acesso, PET, uma série de coisas que são providências que são, no mínimo, essenciais. O que acontece que agora, com o fator COVID-19, esse distanciamento social e as pessoas terem que trabalhar em casa, e isso é uma coisa que na nossa empresa afeta significativamente o nosso business, porque nós vendemos e trabalhamos com espaço. Então, nós negociamos essas coisas, então, nós estamos sentindo muito isso aí na carne. Nossos funcionários, os de escritórios, nós temos praticamente 99% eles trabalhando nas suas residências empresas e com acesso aos dados nossos, tanto na nuvem, quanto on-premise, dentro dos nossos centros de inteligência. O que acontece, né, Graça? O que nós percebemos, assim? Graças a Deus, nós conseguimos colocar o pessoal em home office muito rapidamente, foi uma aposta bem feita, conseguimos reagir a tempo, isso, nossa CEO ficou super contente, porque, de um dia para o outro, tinha um monte de gente trabalhando remotamente, e dentro das nossas políticas. Por quê? Por exemplo, há um tempo atrás, nós tínhamos trabalhado com o Biodi, o Bring Around Device, e a gente saiu um pouco desse mundo e começamos a fornecer nossos próprios equipamentos. Então, os nossos próprios equipamentos são aqueles que são fornecidos para os nossos usuários, nossos clientes internos, para que eles se acessem com segurança. A VPN, os aplicativos corporativos, a VPN, quando eu estou falando, estou falando em dados. Então, de uma certa forma, dentro do planejamento do Business Continuity, do DRP, nós já tínhamos planejado aquilo que era técnico. Então, a política de implantação de PETs, a política de monitoramento, essas coisas, essas disciplinas da segurança de risco, a gente já estava praticando, mesmo com uma orientação global. E naqueles segmentos onde nós não dispunhamos de uma política mais efetiva, nós fizemos funcionar. Mas aí aconteceu uma coisa interessante, que é um negócio que acontece sempre, a gente sabe, que o elo mais fraco dessa cadeia é o ser humano. E o ser humano, nesse período do Covid, eles têm realmente se aproximado mais da TI, porque fazem, puxa, eu estou de casa agora, eu posso fazer isso? Quando eu vou baixar, puxa vida, eu estou acostumado no meu equipamento de casa, entrar na Netflix, entrar no mercado livre, entrar, puxa, será que eu consigo fazer isso no meu equipamento da companhia? que geralmente é melhor, nós estamos monitorando, então as pessoas sabem que estão monitorando. Então mudou também uma coisa interessante, as transações que faziam em bancos, as transações de tratamento próprio, eles começaram a querer fazer também dentro do equipamento da companhia, porque eu estou seguro. Então a nossa responsabilidade de TI dobrou, porque agora ele não está nos meus olhos, ele está em um ambiente, pois é, ele está em um ambiente hostil que é a internet, a internet é hostil, né pessoal? Já dizia o Bill Gates, uma vez perguntaram porque assim, o Bill, como é que o Windows pode ser 100% seguro? Ele estava aqui de, no dia que estava de Veneto, ele falou, fácil, é só você tirar da tomada de rede, ninguém ataca. Eu falei, nossa, genial isso aí, extremamente complicado. Então é assim, O complicado agora é que é muita tomada e as tomadas estão espalhadas, então agora fica mais difícil. Como é que você tira da tomada? Exato, então o que acontece, né Graça, que é um negócio preocupante para nós, eu administro o meu computador, eu consigo fazer um policy enforcement com as ferramentas que nós temos hoje, mas e como é que é o roteador da casa do funcionário? Exato. E aí, como é que eu administro isso remotamente sem ferir privacidade e entrar nos segmentos que assim, são super complicados. Então nós começamos a trabalhar com educação também, fizemos várias campanhas, olha, você sabe que assim, dois dias depois do boom do Covid, começou a chegar uns phishings, olha, pegue essa lista aqui, que essa lista tem todos que estão contaminados com o Covid no Brasil. Era um ransomware, entendeu? Nós bloqueamos, mas estava vindo isso aí. Então, assim, aumentou e as pessoas começaram a ficar um pouco mais preocupadas com essas coisas. Então as nossas campanhas ajudaram muito. Essa proximidade, ela foi, não foi só essa questão da conscientização do meu papel aqui, né, trabalhando isolado, mas também do quanto eu tenho que ficar mais atento. Mas você colocou alguns aspectos importantes. Danilo, vou trazer você na nossa conversa, que você pediu a palavra, porque acho que a gente já tem elementos aí que podem ajudar, né? E você pode contribuir aí também com a sua experiência. Agora, Danilo, uma pergunta aqui que já está surgindo para vocês também, que eu vou trazer, do Guilherme Bueno. Ok, vocês estão falando de riscos, né, e de governança, mas os riscos de ataques cibernéticos em tempo de Covid-19 não mudaram de perfil? Então, assim, alguns estão aqui querendo saber se, além do cenário de ataques, né, e que vocês já vivenciavam, se com a Covid houve alguma mudança no perfil também desses ataques. Acho que é importante, até para poder ver como a governança, o risco, tudo que vem, né, depois tem que se comportar, se realmente a gente tem um novo cenário aí mais preocupante, que vai demandar também posturas diferenciadas. Boa tarde, meu nome é Danilo, eu sou responsável pelo System of Engineers da Varones, em América Latina, e sobre a pergunta, com certeza, né, tem até um meme que fala, qual foi o responsável, o maior responsável pelo avanço digital da companhia? Aí está lá, Covid, né, porque foi um negócio no forceps, né, teve, as companhias tiveram que se adaptar, e não eram todas as companhias que tinham já o padrão de ter notebooks no, 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 nas, digamos, nas mesas dos funcionários. Exato. Tinha empresas que tinham workstations, e eu percebi isso quando a gente foi começar a abordar as companhias, olha, o meu budget, eu comprei, tipo, 3 mil notebooks, eu não consigo fazer nada, ou seja, as empresas não conseguiam nem investir em borda de VPN, que o throughput vai aumentar gigantemente, para ter notebook, e algumas companhias não tiveram o que fazer, tiveram que adaptar o notebook home user do usuário, que já era uma outra brecha, então virou uma bola de neve. Então, isso foi desencadeando muito rápido, né, com ataque, tentativa de ataque, roubo de senha, principalmente que muitas companhias que também eram engessadas e conservadoras ao fato de ter uma nuvem, tiveram que ir para a nuvem. O Teams extrapolou o uso do Teams. E o Teams, ele é uma boa ferramenta de colaboração, só que ela tem muita brecha. Porque o Teams, você cria ponteiro no Azure, no OneDrive, SharePoint Online e Exchange Online. Quando você compartilha um arquivo no Teams, uma pessoa que foi colocada na reunião de fora da organização, fora do domínio, é uma pessoa totalmente fora da sua organização, se você colocar um arquivo no chat, esse arquivo, ele cria um ponteiro no Azure, fica no OneDrive e esse usuário já tem acesso, ele pode baixar. Então, esse ponteiro fica lá. E você tem que fazer muito drawdown no Azure, no permissionamento, para você ver que esse usuário tem esse permissionamento. Então, é uma coisa bem global, muito rápido foi isso. A gente perde o controle. E sobre um assunto rápido que eu queria falar, é que a gente sempre fala de tecnologia, soluções de segurança, a companhia pode ter tudo isso de melhor qualidade, mas se ela não investir também na capacitação e conscientização do end user como interpretar um phishing, uma campanha de phishing, por exemplo, ou de treinamento de conscientizar o usuário, é um investimento muito bom na organização. Até porque eu mesmo, a gente mesmo, em TI, às vezes cai em uma campanha de phishing na companhia. É impressionante como, e aí você conscientiza esse usuário. São bons, né? É impressionante como eles são bons, né? Eu já me vi. No nosso caso, no nosso caso foi em questão de expenses. Olha só, veio um e-mail de expenses negado, mas na hora, você, como assim, expenses? São as minhas contas, meu, você... Sério, o que a gente caiu é impressionante. É, é. E a companhia tenta conscientizar, olha, por causa disso, disso. Ótimo, Danilo, você ter lembrado desse caso. Bem, quantos outros aí se preparam para levantar a mão e poder participar com a gente? que eu estou vendo o pessoal, opa, o Bert já pediu aqui. Mas tem uma pergunta... tá bom. Tem uma pergunta aqui que veio, a gente tem que, eu vou, fico aqui, eu estou prestando atenção em vocês, olhando esse painel aqui, mas também aqui de olho, eu gosto de olhar no celular, porque aqui eu falo com todo mundo. E tem uma pergunta aqui importante do André, Gavin, que está com a gente desde ontem, também participando, direcionada para você, Fernandinho, agora vou te chamar de Fernandinho. você sinalizou a questão dos pets, acho muito importante esse aspecto, como tratar a quantidade enorme de pets que surgem para o tratamento das vulnerabilidades nesse momento versus o tamanho limitado das equipes de segurança. Como é que você está fazendo para avaliar de forma unitária esses pets? Alguns aplicativos você está usando automaticamente? Alguma coisa está sendo aplicada? Conta aí para a gente como é que você está conseguindo resolver isso? A gente tem que trabalhar em sinergia com os times de infraestrutura. Então, chamamos os nossos parceiros, chamamos o time de infraestrutura, todo mundo sentou, fizemos uma squad à força, fiz ali, a gente não sai daqui enquanto a gente não pensar em uma alternativa. Pensamos em vários cenários. Algumas questões, por exemplo, o browser, fizemos de forma automática. o Chrome, por exemplo, saiu uma versão já, deixa baixar sem usar a VPN, vamos utilizar diretamente o link de internet do usuário, isso daí a gente conseguiu resolver rápido. E para as questões dos pets Microsoft, a gente também fez um desvio para não usar a VPN, não sobrecarregar a conectividade entre o restante dos usuários. E aí a gente pensou em vários cenários, fazer de noite, pedir para o pessoal deixar ligado, mas a gente conseguiu fazer algumas exceções e a gente faz durante o dia, a gente vem fazendo as ondas de pet, cada vez vem mais itens e a gente vem fazendo bastante, mas não usando a banda de VPN, fazendo diretamente com, a gente consegue fazer uma configuração, a gente fala quais são os pets que vão ser baixados, a gente homologa primeiro, cria esse pacote na nuvem e a nuvem que faz, e aí a própria máquina vai pela internet do usuário e baixa esse ponto. Tem usuários que vão ter internet um pouco limitada, demora um pouco mais, mas afeta somente ele essas pontas. Tem que funcionar também. Mas demorou um pouquinho para a gente se organizar. A gente quebrou bastante a cabeça e pediu o apoio dos parceiros. Esse foi o caminho. Boa dica, boa dica. Pessoal, será que me perdi aqui nos pedidos? Bom, eu vou pelo Burt Lima, que vai se apresentar agora e vai entrar na nossa conversa nesse momento. Pediu a palavra aqui, depois eu vou trazer os demais que ainda não falaram. Tem dois Paulos aqui para falar e o Luiz também, mas temos tempo. Vamos lá. Tudo bem, gente? Boa tarde, graça. Bom, meu nome é Burt, Burt Lima, mais conhecido. Falo do grupo Recover, uma empresa do grupo Itaú desde 2015. O tema é bem interessante, a gente vê bastante de cada dor, de passando de cada área. Hoje eu tenho uma dor talvez um pouco maior do que alguns, eu acabo tocando toda a parte de tecnologia, mais a parte de segurança. Ou seja, eu sou o cara que põe a VPN no ar e tenho que garantir que ela está segura. Um dos pontos importantes que eu vejo e acho que muita gente está passando é assim, a gente tem talvez dois cenários. Um cenário onde grande parte das empresas elas não estavam preparadas para um trabalho remoto, isso é muito nítido quando a gente vê o que as empresas estão propondo de soluções e algumas que já tinham, já praticavam. Eu venho dessa época de VPN, já muitos anos, da época de rede e tal, etc. Então, o que eu vejo hoje e que está sendo talvez o maior paradigma e que todo mundo está sofrendo é que o usuário, quando a gente tinha esse usuário dentro do escritório, nós direcionávamos ele muito mais na perspectiva assim, não clique aqui, não clique ali, se você tiver uma alternativa, mande para esse box, a gente vai checar e vai validar. O que eu vejo hoje é que além dessa preocupação que a gente tem e o usuário tem, ele está muito perdido às vezes, né? você pega, por exemplo, a nossa internet no nível Brasil, o quanto a gente tem de problemas que os usuários acabam sofrendo no dia a dia e isso afeta, olhando um pouco do tema que a gente está falando, por exemplo, num Teams da vida, é impossível você manter um Teams por dentro de uma infraestrutura de VPN, você tem que fazer uma configuração externa. pegando um pouco do gancho de, putz, e se eu ponho essa configuração externa? Como eu faço restrições nessa configuração externa? Você sempre vai ter um laço fraco que é o usuário que, infelizmente, se ele quiser hoje fazer uma ação maliciosa, ele tem essa possibilidade e por mais que a gente esteja numa época de várias soluções e vários modelos tecnológicos, a variedade de controles que a gente teria que ter para proteger esse cara e até mesmo os nossos dados chega a ser inviável. A gente sabe que o orçamento de segurança é um negócio muito limitado. A gente tem ali um controle muito pequeno a grande parte das companhias. Então, a gente tem que se julgar mais, tem que provar mais que as coisas não estão boas para que a gente consiga mais verba. Então, eu acho que olhando um pouquinho de que cada um está contribuindo aqui, realmente a gente tem um desafio e talvez daqui para frente até olhando um pouquinho de como que a gente faz aqui para frente é pensar o nosso usuário que a gente tem hoje, que está na casa dele e que por mais que a gente tenha um comunicado que dê orientações para ele e que façam esse cara não fazer uma ação indevida, será que ainda assim a gente está fazendo um melhor modelo? Será que assim a gente está se adequando? Pegando um pouquinho do gancho LGPD, será que, imagina esse trabalho dentro de casa, fazendo remotamente, ele vai funcionar bem? Será que a gente vai deixar alguma aresta solta? Então, eu acho que é uma discussão bem grande e que tem muito ponto ainda que tenho certeza que grande parte dos amigos aqui ainda estão ali no dia a dia pensando em como fazer essa solução para que a gente tenha uma jornada diferente daqui para frente. Perfeito. Eu acho que as questões que o Burti colocou têm muito a ver com várias perguntas que estão chegando aqui e muitas dessas perguntas estão relacionadas, Paulo, eu quero trazer você aqui para essa conversa, ao quanto vocês percebem que hoje, meio ainda ao que está acontecendo, como o Burti falou, tem muitas questões ainda não respondidas, o quanto você avalia aqui é o que é possível fazer nesse contexto que ainda está bastante indefinido e se é preciso estabelecer algum nível de priorização. Olhar e falar gente, não dá, é muita coisa, mas vamos ter que estabelecer um nível de prioridade aqui e aí o quanto, obviamente, pela sua experiência, essas questões de governança, risco são importantes também. Mas eu acho que chegou o momento aqui pelas perguntas em que o cenário é complexo e talvez precise realmente na questão da segurança estabelecer aí o que é mais prioritário. Oi, pessoal, tudo bem? Vou me apresentar aqui, meu nome é Paulo. Isso, por favor. Sou DPO da Boa Vista, SCTC, um GBD de informações. Além da parte de DPO, que eu atuo lá, eu também lido com a questão da segurança de informação estratégica. Vou contar um pouquinho. Eu acho que foi uma das coisas boas que a gente tomou foi dividir a segurança da informação nesse momento, colocando uma parte operacional diferente da parte estratégica. Então, são duas cabeças pensando nesse momento. eu falo que até todo mundo deve conhecer o Carpona, que cuida da parte operacional, eu brinco muito com ele. Cara, o meu papel é te dar trabalho. Então, eu acho que a gente acaba trabalhando muito nesse sentido, muito com o objetivo de trazer neste momento uma segurança da informação que consiga atender essa novidade, que é a questão de você trabalhar dentro do seu ambiente de casa, usando meios corporativos, equipamento, tudo que é informação, trabalhar com reuniões, inclusive com assuntos confidenciais ou não. Então, a gente meio que tomou uma decisão junto com a diretoria de dividir essa responsabilidade onde ele toca essa parte operacional e eu toco a parte estratégica. A gente tem reportes semanais do que a gente vem fazendo, muito aliado ao objetivo da companhia e as preocupações que vem trazendo nesse momento que a gente está vivendo. Eu digo que todo dia é um dia de aprendizado, algo que você deixa de pensar só com a cabeça daquele momento antigo. Então, a gente está meio que aqui com a maleão trocando todo dia uma estratégia que a gente consiga adotar. A gente já passou desse tempo do jogo de certa e de acerta e errar. A gente está mais agora vamos adequar aquilo que a gente precisa, passando por algumas dificuldades e tal de ajuste de acesso, segurança, mas agora a gente está provando que é possível sim fazer toda essa parte de segurança, fazer com que a pessoa da companhia trabalhe de uma forma segura, mesmo tendo esses percalços aí, o link internet de casa que é muito ruim, o roteador que eu não sei o que lida com as questões de segurança, ou o ambiente onde ele está. Então, a gente dividiu essa responsabilidade, ele busca trazer qualquer tipo de controle operacional que a gente possa adotar, eu fico muito voltado na questão estratégica, do que eu vou conseguir trazer ainda nesse momento de LGPD para dentro da companhia, então, colocamos, por exemplo, um programa de conscientização baseado em gamificação, então, isso fica fora, todo mundo acessa, você consegue mensurar, inclusive, quem que está ali no dia a dia trabalhando nesse momento, quem caiu num phishing, por exemplo, que a gente colocou que precisa tomar mais um cuidado com esse assunto, a gente conseguiu colocar, é lógico que ainda é dificultoso porque você esbarra em algumas coisas, de repente, sei lá, por você estar dentro de casa, você está lidando ali com três coisas ao mesmo tempo, é o seu trabalho de casa, é o seu trabalho da companhia, é o seu filho pequeno que você tem que dar um suporte, porque ele também está ali em quarentena num trabalhinho dele remoto, então, você acaba esbarrando nessas situações, mas todo mundo está se adequando nesse momento, muito por conta dessa questão de a gente ter dividido a estratégia, no início da pandemia, a gente tinha já esse movimento de dar mais VPN, de colocar pessoas mais dentro de casa, dentro daquela segurança que a gente acredita que tem que ser, então, eu posso te dizer hoje que a gente tem 100% da nossa operação remota, aí, fazendo um pouco do uso do PCN, da questão do DRP, a gente comprovou mais do que nunca que a gente consegue trabalhar, então, quer dizer, para os nossos auditores que vêm daqui para frente, como é que você tratou o seu plano de continuidade? Meu amigo, a pandemia entrou, eu continuei trabalhando, então, não tem melhor resposta, então, assim, eu acho que o recado principal é aquele negócio, cara, você tem só um limão agora, vamos tentar fazer a limonada, é adequar, é virar o camaleão para poder ser mais estratégico, lógico, trazer a segurança embarcada, ainda, nessa linha de estratégia, a gente tem muito apoio da diretoria do board, então, as ações que a gente vem tomando, vem sendo muito bem recebidas e elogiadas pelo board, e a gente vem mostrando essa questão da adequação, então, a gente está se adequando no momento, está faltando muita coisa? Mas a gente está na linha de cada vez mais aproximar esse mundo remoto com o de segurança de informação e privacidade, né? É, o legal, acho que essa experiência, até respondendo a pergunta que veio aqui da nossa plateia virtual e outras relacionadas a isso, quer dizer, acho muito legal você ter compartilhado essa estrutura, porque responde bastante essa questão da priorização, quer dizer, hoje realmente tem uma demanda operacional muito grande e as perguntas estão vindo exatamente nisso, como é que você faz essas duas coisas, como é que você olha para o operacional, para o dia a dia, mas você não pode perder a noção de que você tem que olhar porque isso vai passar e tem que ter uma estratégia também pós-Covid, né? Da mesma forma que o país, que todos nós estamos tendo as nossas estratégias pós-Covid, também é preciso, né? Então, quando você tem os dois olhares é muito interessante. Ô, Paulo, você está, outro, seu charame, obrigada, Paulo, vou convidar o outro Paulo para contribuir com a gente, depois o Luiz Adriano, porque o pessoal já está aqui me cobrando, eu estou adorando essa mesa, gente, então, vocês que cuidam do tempo, porque eu aqui estou achando ótimo. Vamos lá, Paulo, só não quero entrar no horário muito do almoço, né, do pessoal. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, graças, tudo bem, pessoal, tudo bem? Que bom estar de novo aí com você. Meu nome é Paulo Conduta, trabalho no Banco Univeste, tá? E isso que o Paulo acabou de falar é exatamente o ponto que eu gostaria de destacar aqui no Univeste, né? Eu acho que todo mundo aqui passou por um desafio primário aí de deixar toda a equipe operacional, né, num primeiro momento, e com o tempo agora ir lapidando e fazer os ajustes necessários nessa parte de segurança, tá? Eu acho que, pelo menos aqui no Univeste, a gente adotou um primeiro momento botar quase que toda a equipe trabalhando remotamente, né? Então, nós tivemos que aumentar links, VPN, segurança, alguns controles, e agora a gente vai o quê? Ajustar toda essa parte de segurança, né, à nossa real necessidade, e tomando até a frente, né, com essa possibilidade de as pessoas trabalharem remoto, né? Considerando isso, né, de verdade, né, Paulo? Muito legal. Exatamente, exatamente, e isso a gente está tendo um grande apoio de toda a diretoria, tá? Isso é muito importante porque trouxe uma visão para a empresa que segurança é importante, TI é importante, e trabalhar remotamente é viável. A gente pode trabalhar remotamente, de forma produtiva, tá? Inclusive, em algumas áreas, está sendo até mais produtivo o trabalho remoto do que o trabalho presencial. Os times estão gostando de fazer esse trabalho remoto. Agora, os desafios de segurança, como todos nós falamos aqui, são grandes e a gente tem que atuar, né, principalmente nesse controle de acesso a o que que é pessoal, o que que é corporativo, a questão da LGTB vai entrar e aí é um grande desafio que acho que todo mundo aqui vai ter que se preocupar a dividir todas essas tarefas e botar controles dentro do processo. Perfeito. Luiz, ficou você aguardando todo esse tempo, mas, em compensação, você tem aí a grande vantagem de poder olhar para todos esses aspectos, né, que foram colocados e trazer para a gente aí algo que a gente está começando a considerar no finalzinho dessa nossa mesa redonda. A gente começou falando dos desafios, mas agora a gente está olhando que a gente tem que também, da mesma forma, que todos nós estamos olhando a questão da pandemia com dois tempos, tem até aquelas coresinhas lá, uma cidade está vermelha, outra está laranja, outra não sei o quê, eu acho que tem que também começar a olhar aquilo que realmente é mais crítico, mas ir já estabelecendo algumas estratégias para o pós, né? Eu acho que tem que caminhar olhando esses dois aspectos, acho que isso tem se mostrado aqui importante. Como é que você está nesse momento, Luiz? se apresente para a gente. Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito boa tarde a todos. Obrigado, Graça, pela introdução. Eu peguei um pouco de todo mundo, realmente sobrou para mim aí o geralzão, então eu peguei um pouco de todo mundo. mas é fato que as empresas que já tomaram algumas atitudes e olharam para a tecnologia como um fator de impulsionar o seu negócio, saíram na frente. Isso é fato que, nessa virada, diante a uma pandemia sem precedentes, que infelizmente temos os números aí que envolvem tecnologia, inclusive, para demonstrá-los, consolidando todas essas informações. temos uma crise instalada econômica também sem precedentes ainda, com um retorno ainda meio que indefinido, mas a tecnologia realmente está aí. Só no tipo, só que tem. Tem o cachorro aqui também do lado, não tem jeito. Vamos lá. casa é isso aí. O negócio é isso aí. Mas estamos em casa. Estamos em casa. estamos em casa. É isso aí. Então, assim, o Senac São Paulo, falando um pouquinho da nossa estratégia, desculpa, pessoal, até não tinha me apresentado. Eu já ia... Eu sou o Fray, eu sou o Fray, eu sou coordenador de infraestrutura de TI e segurança da informação do Senac São Paulo. Bom, ver a tua frente é disso, aproximadamente 15 anos. Então, assim, o Senac realmente, ele já vinha nessa pegada de transformação digital. Então, a instituição não sofreu na questão de educação nessa virada. Tanto que o Senac São Paulo vem crescendo em números de disponibilização de bolsas e tudo em formato online. em deliberações através de recursos de plataformas digitais aí também. Então, o Senac continua muito forte nas redes aí. Isso se deu, com certeza, a tecnologia que nós, durante alguns anos, conseguimos adaptar, investir e nos preparar para o futuro que chegou de uma forma, infelizmente, trágica. E essa transformação digital, ela nos traz até num cenário, eu anotei algumas coisas que o Edson colocou e que o Danilo também colocou. A gente está falando de fluxo de operações que tem que dar continuidade, a gente está falando de um item super importante que faz parte de toda a cadeia e que é o mais importante, que são as pessoas. as pessoas, elas estão nos espaços que nós devemos respeitar também. Então, essa questão de tecnologia é como eu disse, agora eu tive que pegar o meu cachorro, eu acho que foi o Paulo ou o outro Paulo também falou, eu tive que dar apoio para o meu filho e assim sucessivamente. Tem pessoas que têm que cozinhar, a mulher tem que trabalhar ou o cara tem que trabalhar, a mulher tem que ficar em casa. Então, quer dizer, a gente tem que respeitar essa nova realidade das pessoas, esse novo espaço. Esses espaços são privilégios de poucos também. Não é todo mundo que tem um espaço silencioso para trabalhar. Então, o que eu quero dizer, pessoal, é que não é só a tecnologia, as pessoas também devem ser muito respeitadas. Eu diria até mais, eu acho que a tecnologia e principalmente a segurança, e a gente já tinha falado disso também em alguns momentos, tem que levar em conta também esse novo cenário comportamental, porque tudo isso agora tem a ver com como você vai estabelecer o modelo de conscientização, porque mudou, quando você falava de conscientização, educação no ambiente de trabalho, era uma coisa, hoje em casa é esse contexto que você colocou. Eu queria trazer, eu tenho pedidos aqui do Fernando e do Paulo, mas, Tabajara, eu tenho aqui uma pergunta direcionada aqui para você, que já está um tempão aqui, a Renata Machado, Fonseca Marques, aguardando. Eu acho que não é justa a nossa plateia em tanto tempo. Então, Marques, está se falando bastante de uma série de medidas e de ações importantes para tomar, mas como é que você vê hoje, nesse momento, essa necessidade de monitoramento real-time e de visibilidade? Quer dizer, ela coloca que tem um problema, que é como é que você, com essa diversidade que a gente está colocando de comportamentos, de situações, como é que você consegue manter real-time essa questão da visibilidade e do monitoramento, que são, assim, clássicos na segurança, não é? A gente não fala de segurança sem monitoramento e visibilidade. E agora? Como é que você vê que isso embaralhou aí? Esse tema é o seguinte, sempre foi um tema relacionado a aumento de escala de produção de dados estruturados e não estruturados, o que agrava a questão de monitoramento. A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir quais são as nossas prioridades e tem alguns aspectos de conformidade que já definiram, como, por exemplo, LGPD, para alguns casos, BACEN, PCA e DSS, já ajuda a definir o que é sensível, o que é importante para a gente monitorar. E aí, na minha opinião, tem que monitorar duas coisas. Infraestrutura de segurança, garantir que estudo que esteja funcionando e seguro do ponto de vista de infraestrutura e garantir a proteção ao dado. Tem que garantir a proteção ao dado sensível, o dado sensível da própria empresa ou do usuário final em função de privacidade. E aí, tem a visão holística, que acho que foi o Edson, alguém comentou aí, que é a visão de uma empresa, que é pessoas, processos e tecnologia. É buscar o equilíbrio disso daí. Cada empresa, em função do seu contexto de negócio, de investimento, como falaram aí, é buscar o equilíbrio. O que eu invisto em pessoas, em processos e tecnologia? Mas tem que ter nos três. Um pouco mais aqui, um pouco mais ali, em função do negócio e do momento histórico da empresa. Mas tem que buscar isso. E monitoramento não acontece sem tecnologia. Não acontece. Por causa do ganho de escala. A quantidade de arquivos e de informação é muito grande, de máquina virtual que aparece, de banco de dados que alguém está fazendo um teste. Se você não monitorar usando tecnologia, você não vai ter capacidade de fazer isso. Então, tem que monitorar desde quando alguém cria um arquivo, que pode chamar um arquivo de cargos e salários da empresa, quem é que tem acesso, alguém tentou mudar o permissionamento de acesso até o seu sistema estruturado. Então, é equilíbrio, a segurança holística, pessoas, processos e tecnologia, e monitorar com tecnologia. Senão, você não tem ganho de escala. Essa aí é a nossa opinião e é o que a gente faz aqui na empresa. Fernando, ajudando também aqui, me ajudando um pouquinho aqui com as perguntas, porque a quantidade é grande, estamos chegando no final, agora é a hora do meu estresse, todo mundo tem o seu, esse é o meu momento. Fernando, contra um phishing bem feito não há controle de autenticação ou criptografia que proteja. Isso está muito pior agora durante a Covid-19? É a pergunta aqui que está sendo feita para você. você acha que está mais difícil? A gente começou falando que tinha algumas vantagens. Você mesmo relacionou aqui no meu controlinho, eu anotei, que estava mais próxima da segurança e tal. Mas e aí, quando vem uma pergunta como essa? Não, é assim, depende muito de como você tratava antes o tema. Se você traz de forma recorrente, se você treina uma equipe, tem e-book, tem treinamento online, isso fica mais fácil. A gente sabe que sempre, e as pessoas colocam um ponto que para mim não é uma verdade, mas as pessoas acabam trazendo, e falam assim, o elo mais fraco continua sendo usuário. Para mim, ele é o elo mais importante, e por isso que a gente cuida mais. Ele é o mais vulnerável, por isso que a gente cuida mais. Então, esse é um ponto que a gente tem que estar muito próximo deles. A gente não sabe se tudo isso que a gente está falando vai funcionar, ou se não vai funcionar, porque é tudo muito novo. A gente tem uma questão que é relação. E a gente, quando a gente estava trabalhando no escritório e todo mundo foi para casa, a gente carrega uma relação. A gente carrega um ponto de relação. Agora, os novos, a gente não vai ter isso. Como que a gente vai atuar? E a gente fala, não, vamos fazer um day off, todo mundo na sexta-feira vão para um sítio, abraço, já estou lá, dá uma volta, para melhorar a relação. E agora que a gente está virtual? Como que a gente faz isso? Então, assim, a gente tem que se reinventar. Eu acho que os fichings, eles aumentaram em volume. Eu acho que teve um ataque massivo, principalmente em mensagens instantâneas, WhatsApp, regra, etc. Afetando o usuário final. E o que a gente percebeu é que nas campanhas que a gente vem fazendo de fiching, melhoraram na época da pandemia. As pessoas ficaram mais atentas, porque elas se sentiram menos protegidas dentro do escritório. Exato. E é o estado de atenção também, Fernando, que é natural. Você sai de uma situação de relativo conforto para um estado de exceção. E no estado de exceção, quando você está realmente em uma situação que é totalmente inovadora, você entra no estado de alerta. É natural isso, não é? E aí é a hora que dá para se aproveitar. Gente, eu vou ter que correr um pouquinho. Obrigada, Fernando. Paulo, você pediu a palavra. Eu vou ter que trazer uma pergunta aqui para a gente finalizar. Eu ainda quero que depois o Tabajara e o Danilo só enviem aí os seus agradecimentos também. O Grayson Ferreira Gonçalves disse o seguinte aqui para você, Paulo. Como impedir um usuário trabalhando em casa de retirar informações confidenciais e divulgar isso? Você falou sobre essa, talvez, intenção do grupo de trabalhar num modelo mais home office ou até full home office. Então, como é que vai ser esse treinamento? Como é que vai ser esse trabalho que vocês vão ter que desenvolver do ponto de vista de considerar a partir de agora ou se é que vocês vão considerar isso e ainda algo que vocês vão anunciar é realmente ter uma força de trabalho totalmente remota no pós-COVID? Inclusive, a resposta que o Fernando estava dando da parte do usuário, a gente concorda plenamente, o usuário é o elo mais forte da cadeia de segurança, porque trazendo o usuário para ser um agente de segurança, né? Exatamente, você traz o quê? Uma barreira para que justamente não só fichem a informação, o poder da informação e o valor da informação, o usuário vai ter essa visão também, tá? Então, primeiramente, isso eu acho que é o elo mais forte e que nesse processo de pandemia a gente percebeu que os usuários estão mais conscientes, tá? Então, isso eu acho que está sendo muito interessante, né, o Paulo? Isso é um aspecto... Eu nunca ouvi, a gente estava sempre fazendo debates, falando do usuário, da necessidade de conscientizar e desde ontem que a gente estava vendo isso aqui no Centro de Vitilíbrios, né? Exatamente, e até mesmo nos planos de teste que todo mundo aqui deve partir de um ramo regulamentado, né? Você tem testes de contingência, você tem testes de continuidade e aí as pessoas começam a ver, olha, agora eu entendo porque é tão importante você ter esse teste efetuado previamente para você dar continuidade. Com relação à pergunta colocada, é um desafio mesmo, a gente vem fazendo aqui, na verdade, colocando casulos e controles para poder mitigar essa possibilidade de um vazamento, e monitorando também para, caso ocorra, a gente poder ter esse controle de acesso e evitar novamente que um dado ou uma informação vaze, tá? Mas, realmente, é um desafio bem grande que a gente tem pela frente para fazer essa divisão e conseguir controlar toda a informação que hoje está muito próxima do usuário, na casa dele. Grayson, olha, esteja certo, você está desde ontem aqui conosco na audiência, que mesmo terminando o Security Leader, a gente vai continuar com os nossos painéis de debates e acho que a gente vai ter muita coisa ainda para falar sobre esse novo normal, pós-Covid, enfim, tem uma terminologia muito grande. Gente, ultrapassei o horário, desculpem, vocês precisam almoçar, a plateia, não perdemos a audiência, recebi aqui a informação, sinal de que a gente cumpriu aí com o nosso objetivo. Tabajara, só queria que você desse um alô e um agradecimento final para a gente não terminar sem esse teu agradecimento aí para todos. Danilo, também rapidinho, rapidinho. Passar, mais uma vez, superobrigado pela parceria, pelo conteúdo relevante, somente nesse momento. Agradeço os nossos participantes, os convidados que aceitaram o nosso convite em conjunto com o Secure Utilíduos, realmente foi um prazer e vai ter um desdobramento conforme a gente conversou na sala VIP e daqui uma semana a gente volta a se falar aí, tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigado. Danilo, está com você. Obrigado, faça das suas palavras as minhas. Esse vai ter sido muito legal porque sempre tem um pontinho aqui ou ali que a gente sabe, obviamente, que a gente está nesse mercado, mas a gente junta tudo, puta, é verdade, falou aquilo, aquilo. Está acabando aqui agora, e a gente mescla tudo. Está ótimo. Minhas palavras são essas. Muito obrigado. Pessoal, olha, muito obrigado a todos. É só 3 de 30. Um ótimo almoço aí para vocês. E continuem com a gente, continuamos aí ao longo da tarde, vamos trabalhando, mas mantém lá o fone ligado aqui para acompanhar a graça e tudo que a gente vai falar. Gente, muito obrigada, foi sensacional a nossa mesa redonda. Um grande abraço para vocês. Um abraço. Até mais. Obrigada. Tchau, Fernandinho. Obrigada. Tchau, Fernandinho. Tchau, gente. Tchau, C. Tchau, Marti. 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 Intimidade. Mas é muito bacana a gente, como sempre, perceber o clima de comunidade de verdade que o Security Leaders permite a todos esses nossos queridos amigos que hoje enfrentam desafios ainda mais importantes nas suas vidas, que é manter toda essa infraestrutura funcionando com segurança, com todo o nível de disponibilidade e criticidade necessário. Obrigada a todos. Podem ir para os seus almoços, inclusive a nossa plateia, porque nós estaremos agora deixando os nossos vídeos passando, mas estaremos aqui de volta impreterivelmente às 13h30 para a próxima mesa redonda quando falaremos sobre gestão da privacidade e implementação de LGTB. Tá bom? 13h30, estaremos de volta com vocês. beijo e por favor. Tchau. 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 Tchau.